Música Temos um ano aí aplicando esses conhecimentos e aí no primeiro quadrimestre saiu de 170 mil para 430 mil no outro quadrimestre foi para 789 mil e agora a gente encerra em agosto estamos no momento com 600 mil, vamos ultrapassar sempre e cada vez melhorando, melhorando aí fazendo um trabalho de conclusão de curso na UFBA e era as instituições, a gente pegou 5 instituições para analisar como que elas faziam o trabalho de cupom fiscal para trazer esse procedimento para uma instituição de um abrigo que só tinham 39 velhinhos e eles não conseguiam participar da campanha que o mínimo é 10 mil cupons que você precisa para participar e daí a gente, uma das instituições que a gente pesquisou foi a Fundação Larmonia a gente conseguiu, após esse trabalho lá, arrecadar 130 mil numa campanha e acabou o curso, eu vim para a Fundação e chegando aqui queria aplicar aquilo que a gente aprendeu e está dando resultado Existe o primeiro lugar que arrecada em torno de 3 milhões de notas, 2 milhões e meio e 3 milhões e a nossa meta é chegar a esse primeiro lugar que instituições sociais ou de saúde sem fins lucrativos participam dessa campanha Sua Nota é um Show, que é da Cefaz Na Cefaz tem 3 milhões de reais que distribui 1 milhão 250 para a saúde e 1 milhão 250 para a área social Então o dinheiro que existe, está lá, só depende da gente levar nota fiscal para receber esse dinheiro É um processo simples que é só separar, são três tipos de documentos válidos que é cupom fiscal, nota fiscal e o DANF E separando, bota um elástico para os lotes, forma os lotes separados de cupom e de DANF e nota fiscal Depois conta e acondiciona a envelope e já está pronto para entregar a Cefaz A gente está contando aí com esse apoio, divulgando a necessidade que é muito importante essa coisa de saber que a gente está necessitando e que chegue aos corações dos que querem ajudar e a lei da atração A gente precisa e vocês que querem ajudar e não sabia que existia essa carência nossa Apareçam, serão muito bem-vindos Música 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 Legenda Adriana Zanotto